A Catarina é o estado com a maior incidência, infelizmente, de câncer de pele. A estimativa é de 160 casos a cada 100 mil habitantes. E os médicos alertam que a forma mais importante de prevenção é usar o filtro solar, inclusive no inverno. A época ideal para procedimentos na pele. Dias frios, casaco, calça, temperatura baixa, sem possibilidade de pegar aquela prainha. Então, nada de filtro solar? Eu uso todos os dias, até no verão. Uso, sempre. Faça sol, faça chuva. Inverno. Inverno, verão, até porque eu tenho essas manchas. Sim, eu uso todo dia, sim. Mas não é todo mundo que pensa assim. Não, não uso. Não é sempre. O assunto parece velho, mas o uso do filtro solar não só previne a queimadura, mas pode ser o causador de uma vida longa. O uso do filtro solar é tão importante que em estados como Santa Catarina, isso pode representar o combate a números alarmantes da doença. Santa Catarina está entre os estados com o maior número de câncer de pele no mundo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer detectou que só em 2018 foram diagnosticados aqui 10 mil casos de melanoma. Números que preocupam especialistas. A gente tem diversos fatores, né? Um é o trabalho das pessoas muito ao sol, pescadores, agricultores. E outra questão importante é o fototipo baixo. Então, pessoas de pele muito clara, pele clara, olhos claros. As pessoas acabam indo muito à praia, fazer às vezes atividade física, correr, caminhar, se exercitar. Isabela tem 39 anos. A mudança de hábito veio depois de uma gravidez inesperada. As manchas no rosto chamaram a atenção. Aqui nessa região, eu comecei a me preocupar um pouco mais e procurei um tratamento, uma pessoa especializada para poder me tratar. E aí a gente fica até mais vaidosa, começa a usar mais o filtro solar, porque não quer que volte aquelas manchinhas, né? Então, reaplicar sempre em ambientes fechados também, porque a luz também prejudica a pele, né? E sempre que sair, for para a praia, principalmente aqui, né? Que é litoral, tem que passar e reaplicar. O câncer de pele é geralmente ocasionado pela frequente exposição solar. A doença pode ser diagnosticada em duas fases. O não melanoma, com índice de cura de até 90%, principalmente se detectado nos estágios iniciais. E o melanoma cutâneo, menos frequente e mais agressivo. Se espalha mais rápido. E a resposta dele, a sobrevida, está muito relacionada com a época em que ele foi detectado. Então, quando detectado precocemente, a gente tem um grande índice de cura, né? Ou de controle. Em todos os casos, o exame em um laboratório especializado é fundamental. E o autoexame é o primeiro passo para o diagnóstico precoce. Então, eu sempre falo para os pacientes, assim, que eles precisam conhecer as suas pintas, conhecer os seus sinais, né? Se observar, para caso surja alguma pinta diferente, ou alguma pinta que a pessoa já tenha altere, tem crescimento, muda de cor, começa a ter coceira, começa a ter sangramento, ela precisa ser avaliada brevemente. Nessa época do ano, além de exames mais precisos, muita gente aproveita para cuidar melhor da pele. Geralmente, as pessoas não se expõem tanto ao sol e, além do sol, também não vão tanto para a água, que às vezes, ah, está com ponto. A gente deve evitar ir à praia, ir à piscina para não ter nenhuma contaminação, né? Então, é uma época boa para fazer esse procedimento, sim. Os cuidados com a pele devem, sim, ser frequentes. Até porque, muito mais do que um visual agradável no espelho, uma vida longa é o desejo de todos.